Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. A duas semanas foi bem aqui nesse local que houve a ação da polícia, né Jorge? Exatamente, foi aí. Nós estávamos agora aqui, o seu Zé entrou aqui dentro e a gente já percebeu que a areia está bem acima e o leito está subindo. Se não resolver essa situação, a prefeitura vai ter que retirar areia, né? Alguém vai ter que retirar essa areia. Ah, vai ter que retirar, porque senão vai acontecer que nem um ano atrás que encheu essas casas tudo d'água e as pessoas perderam os móveis, coitado, que custaram tanto a construir, né? E ontem nós também estamos precisando, né? Temos duas semanas parado aí com esse monte de areia e coisa assim, eles não resolvem nada e as coisas já estão ficando feias em casa, né? Naquele dia, no outro dia, logo depois, dois, três dias depois, a comissão, uma comissão do grupo social dos carroceiros se reuniu com o prefeito e com a delegada. O prefeito se comprometeu a reunir Ministério Público, FEPAM, todos os órgãos envolvidos para buscar uma solução. Vocês já tiveram resposta dessa reunião? Alguma reunião já foi marcada? Ó, por enquanto ainda não, né? Por enquanto eles estão quietos, né? Eles não falaram, não chamaram nós ainda, né? Isso aí, eles estão quietos na deusa. E as carroças que foram apreendidas naquele dia, os cavalos já foram liberados? Não, não, estão tudo presos ainda. Os carroceiros, os coitados estão parados também, não tem solução para tirar. Já são duas semanas praticamente, né, dessa situação. Como é que está vivendo os carroceiros? Ah, uma situação crítica, né? Porque não tem serviço, né? Que nem é certo para tirar em tui, mas não tem em tui nem nada. A única coisa que resta para nós é só areia, que não tiver areia. Vão ter que abandonar todas as carroças e não sei. E serviço não tem já. Eu mesmo já campeei em vários locais de serviço, não tem. Aí chegando agora o fim do ano e a água e a luz para o cara pegar e pagar e tudo, tudo se acumulando. E não tem como, não está feio para sobreviver, né? Está ruim. Vocês fizeram uma reunião recentemente lá na Associação São Miguel. Depois daquilo voltaram a se reunir? Não, ainda não voltaram a se reunir. Porque não tiveram resposta ainda. Quando é que vão reunir o povo, né? De certo, eles vão reunir depois do fim do ano, que aí não tem mais solução, né? Que aí já cortaram a água e a luz de todo mundo e faltou boia para todo mundo. Seu Zé, como é que está a situação? O senhor entrou ali agora, o senhor entrou agora há pouco, o senhor entrou ali dentro da sanga e percebeu que já tem alguns bancos de areia, né? A sanga já está subindo, a gente já está percebendo que ela está subindo o leito dela. O senhor já conhece essa sanga aqui há bastante tempo? É, há 48 anos já que eu puxo a areia. A tendência agora é cada vez mais subir com... Cada vez mais subir a água para cima. E isso aí não tem mais jeito. Não tirar essa areia vai alagar o arroio teixeira. Eu já, quando eu morava aqui, eu perdi todos os meus móveis aqui, né? Numa casa que é no arroio teixeira. E por isso que eu fui embora daqui, só por causa dessa sanga aí. Quando enche, tremina todo mundo. Então a retirada de areia também serve no sentido de evitar que o leito suba. Isso, a areia tirando areia para de subir, né? A água. E aqui, quando deu aquela enchente, a areia chegou a sair para fora da sanga. Aqui, por aqui, pela estrada. A gente olha para cá e parece que é muito alto, né? Mas se tem uma chuva forte, acaba subindo a sanga. Porque toda a água, ela vem descendo, né? Ela vem descendo em direção à lagoa. E aí, quando ela chega aqui, a tendência é subir. A gente parece assim que tem uma subida aqui que é muito alta. Mas a água sobe aqui. A água sobe. A água sobe aqui na casa. Eu morava na terceira casa aqui. E quando, no outro dia, deu água na minha barriga aqui, dentro de casa. Seu Zé, existe essa... Conversando, o pessoal está falando. É a possibilidade de fazer uma mobilização. Para que as autoridades busquem uma solução, resolver esse problema. É isso aí. Nós vamos ter que fazer uma manifestação. Se eles não resolveram nada, nós vamos ter que fazer uma manifestação. E lá para frente da prefeitura, para ver o que nós vamos fazer. Está difícil. Ninguém está fazendo mais nada. Ninguém consegue botar mais areia. Porque os próprios freguês que nós tínhamos já não querem comprar mais. Porque está pregando vocês perderam as areias e perderam o dinheiro e tudo que deram. Então, não tem mais jeito do cara trabalhar. Agora, as prefeituras e os órgãos envolvidos, o Ministério Público, vão ter que buscar uma solução. É, agora eles vão ter que buscar uma solução para nós. Eles vão ter que dar um jeito para ver se ajeita esse arroz de teixeira para nós puxar as areias, para nós entregar. E para nós fazer a nossa freguesia de novo. E o seguinte, eles têm que entender também do nosso lado, com essa retirada de areia e coisas aqui. Esse dinheiro que nós fizemos é tudo consumido na cidade. É tudo consumido nos mercados, nas lojas, nas pecuárias. Porque é a ração dos bichos, milho e farelo e coisa assim. E o rancho para a família, né? Então, aí o dinheiro vai para dentro da cidade, não vai para fora da cidade. Que nem estão lá na outra areia, lá comprando. Mas esses caminhoneiros nem gastam aqui. Aquilo é em Porto Alegre, em Camacuã, em outros lugares. Isso aí que eles têm que entender. Que a renda que nós pegamos, tanto para a família e coisa assim, mas é consumido aqui dentro da cidade. Por isso que o prefeito, a autoridade tem que enxergar isso aí. Se tu tivesse que fazer um... O prefeito Silvio Rafael está assistindo a essa entrevista. O que é que tu diria para o prefeito? Eu diria para ele pegar e ajudar nós aí, né? Pegar e dar um jeito aí de legalizar tudo direitinho para nós tirar a areia. Para nós sobreviver e manter a cidade também. Dar dinheiro para a cidade, para os mercados, para as coisas assim. É uma forma que o dinheiro não sai daqui. É uma renda que entra tudo para eles aí. E ajuda a nossa família. Nós que temos filho e bicharada aí, criação, né? Que não é só nós também que comemos, os bichos também precisam comer. Agora tu me diz, duas semanas parado aí, sem serviço. Ou se não, né? Que ele é um bom prefeito, ele pega e compra nossas carroças aí, os bichos. Bota nos lugares para os bichos não ficar passando fome, né? E arruma um serviço para nós. É isso aí que nós queremos. Nós queremos esse serviço. Nós não queremos ficar parado e viver também só da areia. É porque não tem serviço também. Seu Zé, o que o senhor diria para o prefeito e o seu Rafael? Eu diria para ele que ele desse uma força para nós, para menos nós puxarmos as areias, para nós alimentarmos nossos filhos, nossos bichos, nossa família. Era bom. E aí